Movimente-se. Para a física, movimento é o deslocamento do corpo através do espaço. Mas vamos imaginar isso de outra maneira. Movimento é o deslocamento das ideias através do corpo. É quando a gente tira aquele pensamento velho, empoeirado do lugar e inicia um processo chamado mudança. Mudança de atitude, mudança de escolhas, porque você é fruto de suas escolhas. E cabe a você a tarefa de transformar a oportunidade em realidade. De transformar obstáculos em incentivos. Rotina em saúde. Estresse em descontração. Obligação em prazer. Tudo fica mais leve quando é feito com prazer. Reconheça seu valor. Reconheça que os outros têm valor. Jogue fora os preconceitos. Cultive a tolerância. Respeite os outros e você será respeitado. Traga para a sua vida tudo o que você achar bom. Evite aquilo que não te fizer bem. Tudo muda e é preciso estar sempre preparado para novas situações. Porque quando a vida entra em movimento, o novo acontece. Escolha apreciar mais a beleza que nos cerca. Escolha dar mais valor às pessoas que realmente gostam de você. Você vai perceber como pequenos detalhes podem fazer o seu dia mais feliz. Com mais saúde, liberdade e alegria. Com cooperação, respeito e tolerância. O movimento gera a transformação. Que traz qualidade de vida. Que inicia um projeto de futuro. E vai fazer você sentir o delicioso sabor da esperança. Comece agora a vida que você quer levar nos anos que virão. Porque o mundo está sempre em movimento. Movimente-se. Movimente-se. E vai persistir oم kalo do mundo Vermelho anjan Joo Soria Soria. Ele trabalha mais fácil acomodamento. E vai assumir o nosso sol.